Quem quer falar o Marquinhos, é um prazer estar falando com vocês aqui, né? Vamos ouvir, convidando todos os internautas para estar vindo visitar a loja, para conferir nosso novo departamento, que seria a linha de infantil. É aqui, tanto pedido pela população da cidade, e agora nós estamos de portas abertas, hoje a partir das 9 horas, para receber você, papai, você, mamãe, para vir conferir as nossas ofertas, as nossas promoções. Vamos estar dividindo até 10 vezes sem juros no carnê. Então, cliente, olha, são muitas novidades. Olha, vinhadinhas infantil, tem blusinhas, temos aí sandálias também, tem promoção, temos tênis infantil, então toda a loja está aí, recheada de ofertas e produtos também, Albert, sem quantidade limite, né? Então, o cliente chegou, pode comprar à vontade. Além disso, mais também, a gente tem na loja, uma variedade de produtos elétricos também. Então, esse calor, agora, temos a linha de ventilação, temos caixa calificada, tem mais linha de televisores também, na loja, está tudo em promoção. No fundo, já temos a linha de movimentos de móveis, no geral. Linha de óculos também, o lançamento da empresa, já começou agora há pouco tempo também, a corpeta, linha de óculos, tudo em oferta, isso baixo. Toda a corpeta, linha de móveis, estofados, guarda-roupas, lavadoras, fogões. É, gente, eu também não tenho as áreas de lavadoras, refrigeradores. Linha de freezer também, toda a loja em oferta. Gente, vem com a filha na Zema, venha participar conosco. E esse ano estamos cumprimentando 97 anos de Zema, então vamos sortear para os nossos clientes 97 prêmios. Dentre os prêmios, carro, motos e vale-contas. Pô, tem a linha de móveis, de refrigeradores, você pode ficar à vontade aí, para mostrar aqui. A linha de móveis, de refrigeradores, que fica lá no fundo, né? E tudo aí com um precinho realmente muito bom, né? Com certeza, facilidade aqui na Zema, viu? Dividimos aí até 18 vezes no carnezinho da loja. Pô, e qual será aí a filosofia de vocês nessa nova fase? É, a Zema, você vê, em momentos de crise, os Zema invertindo, né, óbvio? Então, o que acontece? A gente investiu pesado na linha de moda, também a linha de perfumaria também, que é uma linha nova que a Zema está trabalhando também. E a principal, que é o quê? Facilitar para os nossos clientes, dividindo em até 18 vezes no carnezinho da loja. Pô, eu vou dar uma girada aqui, né? A gente vai girando muito devagar aqui para o pessoal ver em casa. A loja está muito bonita, né? Muito arrumada. Além dos móveis, né, como a gente já mostrou, o Marquinho já falou, está aí a linha de roupas e calçados, né? Tem tênis, tem roupas femininas, tem roupas masculina adulto, roupas para crianças. A loja é realmente muito bonita. Além disso, a gente pode ver também, né, bicicletas. Pode ver a linha de brinquedos, de eletrodomésticos. Bom, Marquinho, realmente, né, nós temos aí a loja muito bem arrumada, né? E com muita variedade, realmente, para os clientes. Com certeza. Eu quero agradecer mais uma vez ao site Patrocínio Online, que eu estou nos presidiando nesse dia, e dizer que essa parceria é o início de uma parceria de sucesso. Sempre na vontade de divulgar junto com vocês as nossas promoções, os nossos eventos que você está fazendo na loja. Muito obrigado, Marquinho. Fiquem o convite a todos. Então, a partir de agora, de terça-feira, a loja aberta para a população com todas essas novidades. Com certeza. Estamos aguardando toda a população aqui na nossa loja. Obrigado.